E ae meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa e vamos testar um jogo novo aqui chamado Neste Gen Truque Simulator Massa Vou vir lá no canal do Foguinho com isso aí, vamos testar aqui ele Primeira vez, data de nascimento Oxi, como é que eu vou ver aqui? Já começou errado, galera o jogo é de, vou ver se eu acho aqui, 1990 Trinta e dois anos massa Aí ó, tá mil e as compras internas blá 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 O jogo aqui galera de carreta, van, ônibus e carro, tá ligado? Um jogo muito massa Vamos ver o gráfico aqui, vou botar logo no macho talpado para ver se o celular aguenta, né? Ver se o jogo tem muito gráfico Meu celular é um celularzinho massa, tá ligado? Então, se esse jogo aqui pesar, é porque o jogo é o cão de Jeremuabo mesmo, tá ligado? Eu acho que aqui tá massa Resolução 100 Estamos com uma vanzinha cansada Aqui ó, aqui ó, em garagem Tem algumas vans aqui, Kombi, doblô Sprint Ixi Olha, em truque, olha os caminhãozão Tem um bicho amaleirão aqui, um Peter Build Oxi Tem um vovão do GTS lá, o mais novo 250 mil dólares Tu é doido aí, um milhão de reais Tem outros aqui, olha aí Olha o Peter Build lá do Do GTS 1 Parecido, né? Agora tem uns caminhão feio Isso aqui é um besouro Oxi E ainda tem mais força que o vovão lá Olha, isso aqui é massa O Scamia Aqui Agora tem um aqui que não tem nada a ver não Que é isso aqui, velho, ó Cadê ele? Aqui embaixo Quem quer jogar com isso aqui, ó É um jacaré É um transformer Aqui em off-road tem umas caminhonetes Insanamente massa Olha Aí em van Tem a Sprint A única brasileira Tipo que tem no Brasil, né? Caros Tem uns carros Mesa Eu quero andar de Mustang 23 conto de dinheiro normal Olha, nem compra com o dinheiro do jogo Tá vendo aí como é? E tem aqui, ó Esse Sei lá o nome Menor Inhotia Tem uns carros diferenciados Viatura Van da Polícia Tanque de Guerra, bicho Meu Deus do céu Extrator Tem uma zoada enjoada, né? Do motor desses carros Então aqui dá pra personalizar algumas coisas Ó Cor Tem um monte de cor E esses grados na frente Farol de milha Cor de jogo europeu, tá ligado? Do carro americano, né? Aqui dá pra mudar o personagem Mas não tem Não tem tudo liso Tem que começar a jogar Pra ver o que é que tem Tá Apertando aqui em Start Tem Tem free drive Single play Multiplay Amo em Single play, né? Ah Tem que tirar a carteira É que nem Pra fazer uns testes, hein? Ó o gráfico do jogo, véi Vamos botar o volante, né? Sim, tem que parar aqui, hein? Pronto E o cabo vai arrena ali, ó véi Oxe, a GTA 5, hein? Vai, homem Cadê? Ó Que ideia Teste 2, velho Não, não quero fazer teste, não Atropelar logo esse 12 Tome Ih, o cabo a pedra, ó Esse joguinho aqui é bom, véi Segura o ferro de manhã acelerar pra ver Não vou, não, fazer o teste Vou pro outro canto Isso é um muro ou é uma pista, véi? Tá meio gráfico É uma ilusão de óptica, é Ó lá Tá Traga da cavalo de pau Puxar o ferro de mão Ixi Olha Olha o rastro do pneu O gráfico é bom, duide É duide Perdi do nada Cheguei, é Jogo de câmera, insanamente É ideia, é ideia Eu tenho duas câmeras, não tem câmera de dentro não, hein? É ideia, vamos terminar aqui que eu vou Eu não tô com muito paciente fazer esses testes aqui, acho que algumas pessoas são iguais a isso, tá me engano? Acho que eu vou dar uma trabalhada aqui, tá ligado? Vou juntar um dinheiro massa bem rápido aqui E tchan, ó lá meu dinheiro, já trabalhei já Pronto, vou só mudar a cor aqui do meu scan e vamos testar o jogo agora Depois que eu trabalhei bem muito e juntei esse dinheiro aí Vamos aqui agora no free drive, escolher um lugar que massa E esse negócio aí atrás do cavalinho, velho É um aquecedor, é o que isso aí, velho Agora eu não tô sabendo não, é caminhão americano, eu não tô ligado não É alguma coisa, velho Bom, claro né, velho Vamos dar um rolê Olha a câmera de dentro De luva, olha Vixe Alguma coisa pra aquecer aí, pra Sei lá, velho E quando acelera o carro Como? Cominhão tosse O lado Um gerador de alguma coisa e sair atrás Só tem uma marcha o carro, é? Oxe Faz a curva, deixa eu ver Tá cipuada do can Olha, drift Deixa eu diminuir aqui que tá meio travando Tá em 90 É, o gráfico deu uma pesadazinha, viu? ROG Phone 2 Olha esta câmera Dona sapecada aqui em alguém Sai do medo Oxe, eu não vi a seta ligada não, foi? Olha a polícia Tum Olha Drift Tem um modo Drift, pô Aqui nesse jogo Olha, você dá pausa aqui O bicho fica loucão Olha lá, ó Carseting Modo Drift Pegar um Mustang, né? Que eu comprei Trabalhei muito, comprei tudo desse jogo Massa Depois eu vou trazer outro vídeo Que um vídeo só não dá pra mostrar tudo não Eu trago um vídeo só por cima, tá ligado? Vou botar outro peão aqui Pronto, esse policial vai ir pra tirar onda de Mustang Multiplay não pega Tamo no free ride Eita cipuada, né? Oxe, aquela van ali, mano Oxe, já começou errado, meu parceiro Eee, doido Eita, câmera massa Aqui nesse vídeo eu não vou mostrar tudo não Vou mostrar só por cima algumas coisas Mas é porrazinha, sabe? Que eu consigo Salvar aqui esses caras, véi Deixa eu ver Oxe Olha o modo Drift, é? Eita Olha Olha Vou dar uma sapecada ali Que eu vou tirar aquele carro daquela van ali Olha, o Drift Moda ativei agora, nem tá ativado Então, oxe Eee Tum Oxe, enganchou, foi Olha Olha o gordão, olha Ixi Olha, agachou, jogou gelo Movimentação insana, olha Olha, gelo Capa, deitei em um Eita Eita Ou se bater faz zoar dono, olha Solte Eita Eita Galera, gostaram do jogo, véi Eu vou trazer mais vídeos aí depois, não dá pra trazer nenhum vídeo só não Mas Olha o Drift Mas se gostou, comenta aí se quer mais vídeos desse jogo, tamo junto e é nóis, valeu, um beijo, um queijo, até a próxima E fui Eita 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 Obrigado.